O Parlamento Nacional se dá o que decide atua a zenda da plenária onde a sa imunidade da deputada do Partido Democrático, PD, António da Conceição, Calohan, também se há a zenda atividade do Parlamento União, não precisa deputado se ir em uma participação máxima. Mas a secretária da mesa do Parlamento Nacional, a deputada Lídia Norberta, informa que o Parlamento se decide ou suspende deputado, onde a tanda é a audiência de julgamento ou em ir a tribunal, Bolo. Deputado Lídia Norberta, a tua declaração, lhe disse a conferência da imprensa e do Parlamento Nacional esta semana. O em ir a concluir o processo de voto, não responde ao tribunal, não assume a falta de função. Antes, o deputado António da Conceição, Calohan declara a ONACATEC, não é pronto para ter o tribunal. Quando a desconfiança comete caso de participação econômica, administração danosa, peculato, burla agravada, não falsificação do documento, não acusa o Ministério Público, o em ir a sumipasta, Ministro Turismo e Comércio no Ambiente e a Governo anterior. Que Reino dos Santos, Zayme dos Santos, Ziamen.